A gente segue uma única regra, está abaixo do preço teto, a gente compra, está acima, para de comprar e olha se tem alguma outra abaixo do preço teto. O que é o preço teto? Obviamente que o dividendo não é a única métrica que nós olhamos, existe toda uma diligência antes, uma análise para saber, bom, essa empresa é boa, esse dividendo é consistente e sustentável, qual é o business, enfim, conhecer a fundo a parte qualitativa, depois você vai para a parte quantitativa, e aí o dividendo é a última ponta, quer dizer, é a decisão em que a gente diz o seguinte, bom, essa boa empresa é um bom investimento, só vai ser um bom investimento para nós se pagar, se ter um histórico recorrente de pagar 6% ao ano em dividendos, no mínimo. Esse é um filtro que a gente não muda, porque muitas vezes o investidor pode cair até numa armadilha, geralmente quando a taxa de juros está muito para cima, o que ele vai fazer? Ele vai subir a régua, aí ele não compra nada, porque a renda fixa está melhor, aí quando a taxa de juros cai, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a régua mais frouxa, porque, ah, 2%, eu vou aceitar então uma empresa que pague 3%, tá bom, e aí o que acontece? Ele está comprando justamente uma empresa que muito provavelmente está cara, e esse yield já está caro, então a gente mantém esse patamar, esse parâmetro de 6%, lembrando que é uma métrica real, que ao longo do tempo tende a corrigir a inflação, então é bom você comparar com a taxa real de juros, não com a taxa Selic. Então a gente usa esse 6% ao ano em dividendos, que é o nosso retorno mínimo esperado, e eu uso isso para fazer uma margem de segurança. Então através desse 6%, o que eu faço? Geralmente a gente pega ou a média histórica de dividendos, ou o dividendo que a gente está projetando para os próximos exercícios, divide por essa taxa esperada, e você chega num preço teto. O que é o teto? É o máximo que você vai poder pagar por esse ativo em específico. Você está fazendo aqui dois trabalhos muito interessantes. Primeiro, maximizando as suas chances de receber esses 6%, não existe nada garantido na renda variável. Então você maximiza a sua chance, aumenta as suas chances de receber essa renda. Segundo, você se limita a um preço, a uma margem de segurança. Você não aceita pagar mais por esse ativo, por mais que ele tenha ali bastante espaço até o valor justo. Então você está fazendo duas coisas aqui, primeiro garantindo a renda, segundo, aumentando também as suas chances de ter um bom upside nesse papel. Porque obviamente a gente investe para dividendos, mas uma consequência natural de você ter boas empresas a bons preços na sua carteira principalmente, é obviamente você ter um upside, uma alavancagem do seu patrimônio, enfim, uma valorização do seu patrimônio, também bastante substancial. Então a valorização do patrimônio, ela não é, ela acaba sendo uma consequência da escolha desses bons ativos. Então ela não é preterida, ela é simplesmente tudo com uma consequência. E que é inevitável, de novo, com o efeito da bola de neve, que estão falando, que é do juro composto, e o tempo é inevitável isso acontecer. Mas de novo, é muito difícil você encontrar investidores que de fato estão aptos, que assim, incorporaram de fato, porque é uma filosofia de investimento. Por algum tempo, muito provavelmente, não é todo mundo que tem condições de investir milhão, ou muitas casas com zeros por mês. Então para o brasileiro, o investidor médio, por exemplo, o cara tem mil reais para investir em ações. Supondo que ele já tem uma reserva de emergência, já tem ali uma casa, ou está num financiamento, enfim, tem ali uma outra reservinha para passear com a família, guardar um dinheiro mais de médio prazo, já é muito. Então se esse cara tem mil reais por mês, poxa, vai comprando aos poucos, em 20 anos, e acredite, esse tempo vai passar, você vai querer ter investido. Então não precisa você investir tudo o que você tem de uma vez. Vá com parcimônia, com consistência, que aí você deixa o juro composto fazer o trabalho por você. E o tempo também é um fator crucial. Isso aí, o tempo vai passar, e se não passar é que você morreu, tá? É verdade. Mas vocês olham também para a expectativa de crescimento de dividendos? Também olhamos para a expectativa de crescimento de dividendos. Geralmente quando você coloca isso na conta, você acaba afrouxando também um pouco o seu crivo, a sua margem de segurança. Então a gente tende a ajustar o preço teto anualmente, conforme a nossa expectativa para dividendo no exercício seguinte. Então geralmente isso não entra na conta, mas obviamente a gente está sempre de olho em empresas que consequentemente vão conseguir melhorar a sua geração de fluxo de caixa e obviamente aumentar esses dividendos. Então isso aconteceu, por exemplo, com a BB Seguridade, há cerca de dois anos, quando eu comecei a comprar para a minha carteira. Bom, a seguradora não estava conseguindo pagar bons dividendos na época, teve que fazer um aumento de capital na Brasil prévia, na Brasil capa, enfim. Porque justamente o IGPM descolou muito do IPCA. Quando você tem esse descasamento no balanço, você tem um descasamento entre passivo e ativo e obviamente eles tiveram que aportar. A consequência disso é que sobrou menos caixa para você distribuir dividendos, mas era um negócio temporário. Se olhando para frente, você tinha há dois anos atrás, parece impossível, a taxa de juros é 2%, mas tudo que chega lá embaixo, um dia vai ter que voltar a subir, isso aqui é Brasil, enfim. Então a gente falou, puta, seguradoras, hoje não parece um bom negócio, mas é justamente em momentos como esse que você consegue achar preços excelentes. E a empresa chegou a... Onde estão as oportunidades, né? Dezoito reais, dezoito reais. Em dois anos já bateu 32 outro dia. Então assim, é muito fácil, se você entende o que as empresas fazem, não tem que estar alheio à macroeconomia, mas você pelo menos basicamente entender como que os juros, como que o câmbio afetam os negócios, você não precisa tentar ser o mago da economia e acertar para onde vai o câmbio, para onde vai o... Mas tem uma certa noção de tendência, pelo menos, você chegou em 2%, a tendência é que suba, então, não que vá para negativo. Então, você tem uma noção básica do que as empresas fazem, é extremamente importante para você tomar uma decisão também fundamentada, né? Então, é isso aí, faz parte. E para você, existe um limite de ações em carteira? Olha, eu não gosto muito de ficar, assim, despejando regra. Acho que cada um tem que saber a quantidade de empresas que consegue acompanhar. Esse tem que ser o crivo. Então, hoje, a quantidade, eu já estou assim, já estou até repensando a quantidade de empresas na minha carteira, eu já tenho 16 empresas na minha carteira. Alguns vão considerar uma loucura, mas eu invisto desde 2008. Então, se você fizer a conta, é como se eu tivesse comprado uma empresa por ano. Quer dizer, então, existe uma concentração, sim, e boa parte da minha carteira hoje está concentrada em BEST, né? Que é o acronômio que a gente usa, então, é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. A minha prioridade é geração de renda com essa carteira, geração de renda através de dividendos. E tem ali aqueles 20% da pimentinha, das oportunidades, mas que um dia poderiam vir pagar dividendos. Então, não existe uma regra de limite. A partir do momento em que você não consegue mais acompanhar a notícia, ler balanço, o negócio ficou muito pesado para você e virou simplesmente mais um ticker ali na sua carteira, está na hora de você repensar. Tem alguma coisa ali que pode ser que você tenha comprado no impulso, ou que você comprou e não sabe nem o que faz, o que está fazendo ali, ou algum erro que você comentou no passado e você fica lá insistindo, fazendo preço médio, sabe assim, sempre tem algum caso desse na carteira, né? Então, acho que é sempre... Tem paixão ali pela empresa, né? É, ou até aquele negócio, não, eu ainda vou recuperar meu dinheiro nessa empresa. E o cara fica insistindo, 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 enfim. Esse tipo de investimento, né? Empresas em turnaround, enfim. Empresas com múltiplos mais descontados, são grandes... Acabam sendo grandes armadilhas para o pequeno investidor, né? Muitas vezes ele não percebe que até essa empresa pode se recuperar no futuro, mas não na velocidade que ele espera, e não no montante de aporte que ele vai precisar colocar, às vezes, ao longo do tempo. Então, às vezes, é o cara que nada, 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 e morre quando chegar na praia, né? Então, tem que saber também usar a estratégia de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu poder de fogo de aporte, né? Então, ter essa ciência sobre o seu perfil de investidor também é muito importante. Então, não tem um limite. O limite é o que você consegue acompanhar. No meu caso, acho que 15, 16, tá excelente. Você falou que 20% vai para empresas que... Para você tentar pegar um crescimento ali, né? Sim. Isso está dividido entre empresas de crescimento e empresas de turnaround, ou não? Olha, geralmente, a gente olha para empresas que, sim, podem estar crescendo no momento, né? Então, existem dois tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não querem e as que não podem. E aí, as que não podem, você vai fazer um crivo. Bom, ela não pode porque, no momento, está investindo, enfim, está optando pelo crescimento, né? Ou ela não pode porque, realmente, esse negócio não gera margem suficiente para distribuir. Não sobra dinheiro no final do mês. Ponto. Tudo que o cara lucra lá no final do mês, no final do ano, enfim, volta para a operação dele, para marketing, para capital de giro, enfim. Então, se esse segundo caso são empresas que a gente foge, então o que é isso? Varejo, aviação civil, são esses setores... Margens muito baixas, né? Margens muito baixas em que você tem que ficar ali garimpando um, dois por cento em anos muito bons. E, assim, mesmo assim, não é suficiente para você, às vezes, superar algumas externalidades que esses setores estão suscetíveis, né? Então, nem o melhor gestor, por exemplo, poderia adivinhar que de dois foi para três e setenta e cinco a taxa Selic. Por isso, tem um puto impacto nesses setores que dificilmente você consegue mitigar, né? Então, são setores perenes, né? Ninguém vai deixar de viajar de avião, obviamente, mas muito provavelmente as empresas que prestam os melhores serviços hoje não serão as que prestarão esse mesmo serviço daqui 15 anos, muito provavelmente, né? Então, você tem um longo histórico de empresas que faliram, mas o setor continua aí e continua crescendo, né? Então, crescimento não é garantia de que haverá retorno para o investidor. Depende muito do perfil das empresas, o perfil do negócio especificamente. Então, a aviação civil é um exemplo muito claro disso. A aviação civil evoluiu nos últimos anos e bastante. O mercado cresceu, isso não se traduziu em rentabilidade para os investidores necessariamente, a depender do preço em que eles entraram. Então, mesmo na carteira de oportunidades, o que a gente busca é um mix de empresas que estejam descontadas e que um dia, quando recuperadas, elas voltem a pagar dividendos. Então, às vezes a empresa, enfim, está investindo no seu crescimento, depois vai olhar para essa questão do dividendo, ou ela está passando por realmente um momento de dificuldade e, se superar, pode ser uma boa pagadora de dividendos. Mas, de novo, essa é uma estratégia um pouco mais arriscada, que você não tem, de fato, nenhuma garantia. Pode dar certo, como pode dar muito errado, né? E aí, de novo, é tudo sobre o controle da exposição, como você se expõe a esse tipo de ativo. Que é uma parcela pequenininha, mas vai manter a sua carteira ali com uma opcionalidade, né? Com aquela possibilidade de melhoria na rentabilidade se estourar, né? Empresas muito, muito complicadas mesmo, em fase de turnaround mesmo, na UTI, vamos dizer assim, a gente tenta manter no máximo em 3% da carteira global. E aí, as outras de oportunidade, são mais empresas que, bom, estejam descontadas no momento, enfim, estejam passando por algum período de dificuldade naquele momento, mas que voltarão a ser empresas boas pagadoras de dividendos, né? Então, por exemplo, no passado, um case bastante icônico é a própria Unipar. A Unipar, um dia, foi da carteira de oportunidade, até que, em um determinado momento, a gente acabou passando ela para a carteira previdenciária. A empresa saiu do turnover, obviamente, passou por um momento de consolidação, ali no início de 2010 para 2012, enfim, e depois o negócio decolou, né? Então, hoje acaba sendo a nossa maior posição lá no portfólio, e é, sem dúvida nenhuma, previdenciária, já se consolidou. E ela começou como de oportunidade. Começou como oportunidade. Uma posição menor. Uma posição bem menor. A posição era naturalmente menor na carteira, porque a ação não valia nada, né? A gente começou em R$0,25, depois a ação agrupou, foi para R$4,00, depois caiu, nossa, despencou de novo, depois ficou respirando por aparelhos, e aí, de 2015, de 2016, 2017 em diante, enfim, acabou evoluindo bem. Teve uma consolidação, de fato, lá da administração, enfim, mudança da estratégia, enfim, o controlador, de fato, assumiu ali as rédeas, e a empresa voltou a prosperar. Então, foi um case bastante difícil, por bastante tempo, assim, o mercado bateu bastante. Pô, você é uma porcalícia, não sai do lugar, só lateraliza, não sei o quê. Então, às vezes, você tem que ter muita convicção do que você está fazendo, né? E essa convicção tem um preço, você pode estar errado por muito tempo, né? Então, ter uma carteira de oportunidade, para o investidor que está começando, às vezes é muito sedutor, porque você, de fato, tem um potencial exponencial nessas empresas de crescimento em turnaround, mas o risco é que você pode perder 100%, né? Isso seria muito grave para o cara que está começando, ou para o cara que já está numa idade, por exemplo, entre 40 e 50 anos, em que ele acha que ele tem que dar a bola, sabe assim, a tacada da vida dele para ele aposentar. Quando, na verdade, ele não percebe que, pô, o cara com 40 anos, mais 20, ele ainda vai ter 60, ainda tem a vida, tem mais, sei lá, 30 anos pela frente, é tempo para caramba. Então, assim, quanto mais cedo você começa, obviamente, você começa a ter essa noção, né, de tempo e espaço, em que vá devagar e aos poucos que você também vai chegar lá.